o salve salve família pumba na área tudo bom com vocês meus queridos eu espero que sim e rapaziada seguindo aqui na família update do anime word seguindo aqui update do anime word vamos fazer o evolve do rudeus rapaziada tá faltando o evolve dele que eu ainda não fiz tá faltando também o evolve dessa troca aqui família que eu não sei quem é rapaziada eu não consegui descobrir eu não conheço o anime vocês aí que conhecem família dá um help aí para mim família que eu não sei ajuda ajuda e sem muita enrolação rapaziada vamos seguir aqui com o evolvido rudeus dale dale vamos ver aqui como é que vai ficar o modelinho da troca sempre com a dancinha no estilo e dale 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 vamos lá cadê ele ele se eu não me engano era super raro ele se eu não me engano era super raro vamos tirar os ultra raro que fica mais fácil e aqui achamos achamos vamos só ver aqui os status dele rapaziada eu não vou evoluir vou evoluir deixar ele no nível máximo logo depois eu não vou ter gold eu acho para fazer tudo vou ter que farmar mais um cadinho rapaz e para fazer o evolve da nova tropa também beleza beleza temos aqui que o novo deus está no nível 93 família ele já está com modificação de 1.5 de dano e 1.5 de custo beleza beleza e vamos lá para a showcase rapaziada sem muita enrolação família eu vou aqui para o infinitizinho para o farmizinho e já voltamos voltamos família voltamos aqui para a showcase do rudeus rapaziada e deixa eu ativar aqui o skip deixa eu ativar aqui o skip estava desligado e rapaziada beleza aqui começando seu case vinha meu rudeus lembrando aí família tá no nível 93 eu ainda não consegui deixar ele no nível máximo o nível máximo de tropa evolve tá grande maioria é nível 100 família beleza eu ainda não consegui deixar o meu no nível máximo mas o dano dele não vai variar muito do 93 para o nível 100 tranquilo e rapaziada o ataque dele aqui tá muito bonitinho família tá bem simples mas tá muito bonitinho um bloco de pedra aí que sai do chão bom e velho estilo galera e ele tá causando aí 2341 de dano com 50 de range atacando a cada 4 segundos no segundo upgrade ele foi para 7.415 de dano com 53 de range atacando ainda a cada 4 segundos no terceiro upgrade ele foi aí família para 13.530 de dano com 56 de range atacando a cada 6 segundos inclusive família como a primeira evolução ele também dá crítico eu vi aqui a estrelinha saindo eu tenho quase certeza disso família eu vou confirmar isso para vocês depois beleza no quarto upgrade ele foi aí para 20.426 de dano com 64 de range atacando a cada 4 segundos no quinto upgrade família desculpem 32.395 de dano com 70 de range atacando ainda a cada 4 segundos uma tropa extremamente rápida família extremamente rápida e o ataque dele mudou o ataque dele mudou eu não sei aqui exatamente o que ele está fazendo mas parece que são pedras explosivas que ele taca parece mas muito bonitinho o ataque e as estrelinhas aqui de novo rapaziada então sim eu acho que ele está causando crítico isso é muito bom para a gente estar formando no metal rush ele vai estar uma tropa muito boa para estar ajudando a Noelle e o Vedito lá no farm manos no sexto upgrade 40.332 de dano 75 de range atacando a cada 4 segundos ainda no sétimo upgrade o morteiro dele aumentou bastante manos o morteiro dele aumentou bastante o ataque está lindo manos que isso gente o ataque do Rudeus está lindo rapaziada olha isso família olha isso gente mano isso aqui está bonito hein família esse ataque está lindo manos que isso rapaziada como eu imaginava ele virou uma tropa híbrida eu não tinha reparado com 68.955 de dano 80 de range ainda continua rápido atacando a cada 5 segundos no oitavo upgrade família 94.975 de dano com 85 de range atacando a cada 5 segundos e no último upgrade 148.318 de dano com 90 de range atacando a cada 5 segundos família ele está uma tropa aí muito rápida deixa eu dar o buffzinho aqui da Aqua para a gente ver o dano dele 333.716 de dano está uma tropa barata família ele está custando aí uns 64.65k rapaziada eu particularmente gostei muito do Rudeus mano o ataque dele o último ataque dele está muito bonitinho também essa explosão aqui sim ele está dando crítico rapaziada ele está uma tropa aí muito boa para o Metal Rush mano isso eu posso afirmar com certeza para vocês ele está barato ele junto com o Vedito lá a Noelle vão fazer muito estrago para um farmzinho de gol de família eu particularmente gostei muito da tropa está com um dano bacana está com um preço muito bom os ataques o modelinho está tudo muito bonitinho e rapaziada o que que vocês acharam do Rudeus família vocês gostaram da tropinha vocês não gostaram vocês já conseguiram fazer o Rudeus de vocês ou ainda não rapaziada eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo deixe o like que ajuda muito o canal e se você não gostou também não tem problema até um próximo vídeo ou uma próxima live família falou valeu e fui seus lindos e suas lindas